Aaaaaah... Se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor De ser tão só Pra ser um sonho E aí então Quem sabe alguém Chegasse Buscando um sonho Em forma de Desejo Felicidade então Pra nós Seria Depois que a tarde Nos trouxesse a rua Se o amor chegasse Eu não existiria E a madrugada Acalentaria Nossa Paz Fica 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 Amém. 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 Queira ficar. Vem junto a mim. Queira ficar. Amém.